Bom dia, apresento hoje então uma cédula do Iraque no valor de 25 dinares, aqui está o 2 e o 5, 25 dinares, aqui vem um cavalos, aqui vem a numeração em árabe, utilizada no país, 25, aqui estão as assinaturas, observem aqui, aqui é a numeração de segurança, toda a cédula tem a numeração de segurança, aqui é a numeração utilizada lá no país, observem que são cavalos e toda a cédula geralmente costuma ter a marca d'água para dificultar a sua reprodução, então, observem que aqui é uma marca d'água, é um cavalo também, a cabeça de um cavalo, para observar aqui, essa cabeça de cavalo, observem que desse lado aqui, esse desenho existe, só que quando você joga contra a luz é que você percebe que ele existe, então está aí uma construção, valor de 25 dinares, é uma cédula do Iraque, aqui está escrito em oriental, para que os orientais entendam o que se trata, essa cédula, então está aí, uma cédula de 25 dinares, espero que todos tenham gostado, meu muito obrigado e fiquem todos com Deus.